Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de novembro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busa, aqui comigo está o também jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. E a gente já começa falando sobre um curso que está sendo promovido pela Escola do Legislativo, aqui do Parlamento Catarinense, que prevê a capacitação de conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. A nossa convidada é a Leia Medeiros, da Escola do Legislativo. Leia, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é esse curso e qual é a importância dele. Boa tarde, boa tarde a todos. O curso foi uma provocação da Comissão Permanente da Defesa das Crianças e do Adolescente para que se fizesse uma formação para os conselheiros, que trabalham diretamente nos municípios de Santa Catarina com esse tema e com esse público. E aí a Escola do Legislativo, junto com uma equipe do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, a gente elaborou uma formação, então, na perspectiva que esses conselhos que dizem respeito ao direito da criança e do adolescente trabalhem em rede, que eles não tenham trabalhos isolados, mas consigam fazer com que a sua atuação seja mais eficiente lá no município trabalhando em rede. Essa qualificação é importante também, por exemplo, para que os municípios, esses conselheiros ajudem na elaboração de projetos para obtenção de recursos, afinal, às vezes tem um recurso, mas falta o projeto e o dinheiro não chega onde precisa. Exatamente. Essa foi uma demanda que a própria comissão, com seu grupo de trabalho, levantou. Também foi repassado essas informações para a escola na elaboração da metodologia e do conteúdo desse curso. E tem esse ponto também como uma das questões que serão tocadas pelo Tribunal de Contas, que é como ir buscar esses recursos para qualificar projetos, para qualificar o próprio diagnóstico do município, para saber como se faz a atuação. Então, é mostrar o caminho e como se faz essa ação efetiva entre os conselhos. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a programação desse curso e para quem quiser participar, como fazer. Então, a programação nós começamos agora no período da tarde, hoje, né? Temos aí a participação do Procurador de Justiça do Paraná, Murilo José Diácono. Ele já tem uma experiência nessa área. Então, hoje ele vai fazer toda uma contextualização histórica desse trabalho dos conselhos. Amanhã, o dia inteiro e no dia 7 de dezembro, nós teremos aí uma formação mais prática, a partir de oficinas com técnicos do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do TJ, fazendo com que os participantes, os conselheiros, possam trazer as suas necessidades, as suas demandas e, a partir desse conhecimento técnico e também lá da realidade, fazer com que eles consigam aprimorar ainda mais essa sua atuação. Quem quiser participar? Quem quiser participar, é só fazer a inscrição. Estamos aqui, o curso é presencial, aqui na Assembleia, na sala das comissões e aí é só fazer a inscrição ou pelo site da escola ou vir pessoalmente e fazer aqui mesmo. Leia, muito obrigada. A gente conversou então com a Leia Medeiros, da Escola do Legislativo aqui de Santa Catarina, falando sobre esse curso de formação para conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. Esse curso está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, onde hoje, pela manhã, também tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Marcelo, quais foram os destaques dessa reunião? Uma reunião com pauta extensa de Luana. Vários projetos, mais de 10 projetos foram deliberados pelos deputados que integram a comissão. Alguns projetos de origem do Executivo, que a gente pode destacar, por exemplo, um deles é o que cria o Bolsa Atleta aqui em Santa Catarina. É um programa que pretende distribuir bolsas de estudo para alunos que estejam matriculados na rede pública ou na rede particular de ensino. Alunos que variam aí de 12 anos até 18 anos. Porém, também há dentro desse programa um espaço para concessão de bolsas para atletas de alto rendimento. Atletas olímpicos, atletas que disputam competições brasileiras e internacionais. É um projeto que ainda está no início da tramitação. O Executivo pretende distribuir cerca de 8 milhões de bolsas em mais de 1.500 bolsas no decorrer de um ano. E é um projeto que ainda tem que passar por outras comissões. Venceu a primeira etapa agora na CCJ. A gente viu que pela manhã também nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça foi debatido um projeto que prevê vagas de trabalho no serviço público para mulheres vítimas de violência doméstica. É uma proposta que pretende criar uma espécie de amparo para essas mulheres que eventualmente são vítimas de violência e diz respeito principalmente àquelas que têm esse problema de violência doméstica. O objetivo é permitir que essas mulheres, caso encerrem ali o seu relacionamento, precisem se afastar de casa, tenham um lugar para poder dar sequência à sua vida, um rendimento. E isso aí, por exemplo, poderia vir por meio dessa reserva de vagas no serviço público. É um projeto que também tem que passar por outras comissões aqui da casa. Marcelo, um outro projeto que também foi discutido aqui na Comissão de Constituição e Justiça é de autoria do deputado Felipe Estevam e prevê que o tratamento para pessoas com autismo possa ser acompanhado de animais. É isso, né? Isso. Na realidade, o que o deputado Felipe Estevam quer é criar algo que já existe, por exemplo, em vários lugares, porém aí com um viés governamental público e não só privado, são os centros que utilizam de animais, principalmente cavalos, para tratamento de crianças que têm o transtorno do espectro autista. Está mais do que comprovado que nesses centros a evolução dessas crianças é muito significativa, porque elas conseguem utilizar os animais como um mecanismo, como um auxiliar para a evolução desse aprendizado, da convivência social, enfim. É algo que já existe em algumas cidades, só que hoje é restrito a iniciativa privada. O objetivo do deputado Felipe Estevam com esse projeto é fazer com que isso seja algo público também, que esse atendimento seja oferecido também por meio público, gratuito. Ou seja, ampliando bastante o alcance da medida, não é, Marcelo? E a gente viu que esses projetos de lei estavam tramitando então na Comissão de Constituição e Justiça e agora seguem a tramitação nas outras comissões aqui do Parlamento antes da votação em plenário, né? E tem alguns outros projetos, Eluana. Tem um que é bem interessante, do deputado Sargento Lima, que cria a rota turística do tiro em Santa Catarina. O objetivo do deputado é criar algo que incentive aqueles que são praticantes do tiro a percorrerem locais que têm relevância para esse esporte aqui em Santa Catarina. A proposta do deputado inclui na rota cidades, por exemplo, do norte do estado, como Joinville e Jaraguá do Sul, cidades ali do médio vale de Itajaí, como Timbó e Pomerode, onde o tiro é muito praticado, isso vem de anos, de décadas, e também aqui na grande Florianópolis, onde nós temos alguns estandes de tiro. Outro projeto que passou pela CCJ, esse sim, um projeto do executivo, trata do programa Juro Zero. O objetivo do governo é ampliar o recurso que é destinado pelo Badesc, que é quem oferece essas linhas de crédito do Juro Zero, para que aumente a quantidade de dinheiro que é reservada para subsidiar o Juro Zero, no caso. O estado tem que dar uma parte desse dinheiro que vai ser utilizada para subsidiar esse juro. Atualmente se limita de 6 milhões, o estado quer passar para 11 milhões. E por que isso? Porque já se atingiram 6 milhões esse ano. Muita gente, muitos pequenos empresários, MEIs, procuraram o Badesc em função da pandemia, na busca de recursos por esse programa Juro Zero, para poder retomar os seus negócios. E já atingiu o limite, o estado quer ampliar esse limite para que mais pessoas consigam ter acesso a esses recursos. Mas esse é um projeto que também passou pela CCJ, ainda tem outras comissões pela frente. Ok, Marcelo. Além dessa reunião da CCJ que foi hoje pela manhã, a gente viu que ontem à noite, teve uma audiência pública em Tijucas, inclusive a gente tem algumas imagens dessa audiência pública, a nossa equipe de jornalismo foi acompanhar, que era justamente para debater a situação das estradas da SC410 e da SC108, que passa ali por vários municípios do Vale do Rio Tijucas. Contou com a participação de prefeitos, vereadores, representantes dos municípios da região e o que eles demonstraram é uma grande preocupação com a situação dessas rodovias. Eles estão pedindo melhorias, como sinalização, melhorias dos acessos às rodovias, né, Marcelo? Isso, Deluana. É uma audiência que foi realizada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, presidida pelo deputado João Amin, a pedido de um vereador de Tijucas, o vereador Maurício Polly. Como a Deluana disse, são duas rodovias, a SC410, que é uma rodovia que liga a BR-101, passando por Tijucas, Canelinha, São João Batista até Nova Trento e também a SC108, que vai, que corta ali, meio que em paralelo à BR-101, ela vem de Major Gessino, sobe e passa por São João Batista e vai até Brusque. São duas rodovias muito importantes nessa região. No caso da SC410, a principal preocupação é porque essa rodovia, além de ser o principal meio de ligação dessas cidades que eu citei com a BR-100, por consequência o litoral, a capital, também é o principal acesso ao Santuário Madre Paulina, que é um destino turístico e religioso muito procurado no Brasil todo. Fica em Nova Trento, né? Fica em Nova Trento, que é, digamos assim, quase o finalzinho já da SC410. Só que o que acontece? Os participantes da audiência questionaram. Tem dinheiro para a rodovia federal, o governo investiu mais de 450 bilhões na rodovia federal e não tem dinheiro para a rodovia estadual. E a argumentação do Estado é a seguinte, hoje tem recurso, não tinha até pouco tempo atrás, só que está faltando projeto e o Estado está tentando correr atrás disso, ou seja, elaborar projetos para que se indiquem nesses projetos o que precisa ser feito nessas rodovias para aí sim disponibilizar o recurso. Como você disse, Deluana, o pessoal não está querendo duplicação, embora eles entendem que isso seria essencial. Poderia ser feito, né? Mas pelo menos melhoria no asfalto, na capacidade de tráfego, acessos novos, mais segurança. Esse é o principal questionamento feito durante a audiência. Ok, Marcelo. Então é uma coisa que a gente vai continuar acompanhando também, com certeza, a Comissão de Transportes vai continuar acompanhando igualmente a situação dessas rodovias, porque é uma coisa que interessa a todo mundo ali da região. Então, como você falou, é um lugar que está sendo cada vez mais visitado por causa, principalmente, do Santuário de Madre Paulina em Nova Trento, né? Exatamente. Fora que ali pode ser uma rota para quem vai para o Alto Vale de Itajaí cortar ali por Brusque, né? Por meio de São João Batista. Então, é uma estrada que tem bastante movimento. Quem passa por lá sabe do que a gente está falando. Então, tudo isso aí pode ser acompanhado nas nossas redes de comunicação. E a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos, que traz as novidades da rede social. Rony, boa tarde. Quais as novidades? Olá, Delu. Marcelo, vocês estavam falando em audiência pública, né? E você que nos acompanha pode sempre procurar no nosso Instagram ou no nosso Twitter. A gente sempre tem o link ao vivo desses debates que acontecem. Por exemplo, ontem à noite teve essa audiência pública lá em Tijucas com transmissão pela TVL. Então, a gente pega o link lá e coloca no Twitter, coloca também no Instagram, que dá a possibilidade de mais pessoas participarem, especialmente pelo chat ali do YouTube, né? E também quem está nas redes sociais pode acompanhar o trabalho dos deputados que têm perfis aí, especialmente no Instagram. Todos estão por lá. E a gente sempre destaca aqui no Conecta o post do deputado na rede, que hoje é com o Neudi Sareta, do PT. O Sareta, ele pede a inclusão de intérprete de Libras nas propagandas e peças de publicidade, enfim, que o governo do Estado transmite aqui em Santa Catarina. A gente sabe que é bem comum, né, pessoal? O governo do Estado aí fazer propagandas, enfim, das ações, informar a população. Então, o deputado Sareta, ele pede essa questão que até já é um pouco comum, né? As pessoas estão mais preocupadas com essa inclusão das pessoas que têm algum problema de audição, né? Para que possam acompanhar também os debates. Então, você pode conferir lá no arroba deputado underline Sareta no Instagram. E nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente destaca um vídeo da TVAL, que é uma reportagem sobre a Frente de Livre Comércio e Desburocratização aqui da Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado Bruno Souza, e envolve aí várias entidades de Santa Catarina. Eles trataram sobre reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, as regras para isso. E também fizeram um balanço lá, a TVAL acompanhou, né, Deluana? E sempre acompanha essas frentes. A gente destacou lá nas redes sociais um VT bem legal que você pode acessar no arroba Assembleia SC e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento e também sobre esse debate. Ok, Rony, muito obrigada. A gente conversou então com o Rony Ramos, que é o nosso gerente das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, sempre trazendo as novidades que dá a Assembleia Legislativa que estão nos nossos meios de comunicação. Marcelo, a gente sabe que daqui a pouquinho, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, vai começar mais uma sessão ordinária do Parlamento com a presença dos deputados. E a partir das quatro horas, que é o horário regimental, a gente tem a votação de alguns projetos de lei, né, na ordem do dia. Quais os destaques de hoje da ordem do dia? Além de redação final, Deluana, que é aquele processo proforme, né, aquela formalidade de projetos que foram aprovados na semana passada, nós vamos ter, por exemplo, a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar de autoria da deputada Paulinha, que cria três regiões metropolitanas no norte do estado. Esse projeto inicialmente estava previsto para ser votado na quarta-feira passada, mas acabou tendo a sua votação adiada. A deputada pretende criar por meio desse projeto três regiões, uma entre Canoinhas e Três Barras, no Planalto Norte, outra no Vale do Itapocu, em Jaraguá do Sul e Guaramirim, e outra em Joinville, abrangendo Joinville e Araquari. Qual que é a diferença dessa região metropolitana para as outras que já foram criadas, mas não foram efetivamente implantadas em Santa Catarina? É um modelo que utiliza uma parceria com as associações de município, como a Amave, a Murel, a gente tem várias associações de município, são 21 aqui em Santa Catarina, para gerir, para apoiar na gestão dessas regiões metropolitanas, sem a necessidade da criação de novos cargos na estrutura do estado. É um projeto, é um PLC, precisa de 21 votos sim, no mínimo, para ser aprovado, e a votação em dois turnos. Vota o primeiro turno, pode ser que ocorra já o segundo turno hoje, ou numa outra sessão. É um projeto que tem um processo de aprovação mais complexo, vamos dizer assim, em relação a um projeto comum. Marcelo, isso na ordem do dia, né? E mais para o final da tarde, a gente vai ter, então, uma reunião da Comissão Mista do Meio Ambiente. Hoje, às 5 horas da tarde, na sala 1, também vai ser transmitida pela internet. Qual é o objetivo dessa reunião de hoje, no final da tarde? Essa reunião pretende tratar de alguns assuntos relativos à situação no meio ambiente aqui no estado. A Comissão de Meio Ambiente e Turismo faria essa reunião no período da manhã, foi adiada agora o período da tarde, marcado para 17 horas, uma pauta extensa com vários assuntos relacionados aí à questão do meio ambiente. Lembrando que nós temos essa reunião a partir das 17 horas e vai ter transmissão da TVAO, e se não tiver pela TVAO, também vai estar pelo YouTube. Outra reunião que vai ter transmissão pela TVAO, será promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui da Assembleia Legislativa, e vai debater o programa de incentivo à cultura, que é a nova lei do mecenato estadual aqui em Santa Catarina, né Marcelo? É um assunto que interessa a todo mundo que trabalha com cultura aqui no estado. É um evento chamado Webinário, um evento pela Web, que pretende tratar justamente disso que a Deluana falou. É uma espécie de lei do mecenato estadual, que pretende conceder aí incentivos de até 75 milhões de reais em Santa Catarina para o financiamento de projetos culturais. É uma reivindicação muito antiga do setor e que saiu do papel esse ano, mas ainda necessita de mais esclarecimentos, até para que o setor cultural catarinense tenha conhecimento do que de fato esse programa, esse PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, pretende trazer em termos de recursos. É um evento que está sendo realizado em parceria com a Escola do Legislativo e tem o apoio aí de várias instituições ligadas à cultura, como o Conselho Estadual de Cultura e outras entidades que representam os vários segmentos culturais aqui de Santa Catarina. Lembrando então que esse webinário vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo. Vamos destacar o canal que é o youtube.com.br Escola da Alesc. Qualquer um pode assistir então, participar também pelas redes. E essa é a programação referente a esse Programa de Incentivo à Cultura aqui em Santa Catarina. Passado esse assunto, Marcelo, vamos falar um pouco sobre a agenda dessa semana aqui no Parlamento. A gente inclusive tem uma arte falando do que vai acontecer. E a gente começa pela quarta-feira, amanhã, às 8 horas da manhã, com um curso presencial de capacitação dos conselheiros municipais. Foi inclusive que a gente estava falando aqui com a nossa convidada no início do programa. Às 9 horas, então, a gente tem uma reunião da comissão especial para falar sobre a indicação do presidente e do diretor da Aresc. Às 10h30, reunião da comissão de finanças e tributação. À 1h da tarde, reunião da comissão de economia, ciência, tecnologia, minas e energia. À 1h30, reunião da comissão de direitos humanos. Às 2h da tarde, sessão ordinária. E às 3h da tarde, então, esse webinário virtual sobre o programa de incentivo à cultura. E às 7h da noite, uma audiência pública para discutir a situação dos bairros Campinas e Cobrasol em São José. Em referente, vamos falar sobre a situação dos moradores de rua e do comércio e consumo de entorpecentes ilícitos. Já na quinta-feira, então, a gente tem uma sessão ordinária começando às 9h da manhã. É isso. O programa Conecta vai ficando por aqui. Continue acompanhando agora a nossa programação. Uma boa tarde para todos.